Essa aqui é mais um sucesso do nosso DVD Quem sabe canta comigo, caro Aru Eu tenho certeza que o meu Pernambuco Vai explodir essa música no Brasil Pernambuco, canta comigo, eu quero ouvir Por que tá reagindo meus stories? Cobrando explicação que eu não... Não é na sua conta onde eu ando que eu faço, ok Não vou te bloquear, nem te silenciar Eles não têm direito, eu quero ouvir Jala a mão em cima e diz o quê? E o meu beijo dando voltas por aí Tá lindo Se não aguentar me retopando terror E o meu beijo dando volta, eu quero ouvir Deixa de me seguir Oh, 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 oh Quero ouvir Eu não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha E claro que eu tenho ciúme, é aí Vai Eles não têm direito Joga a mão em cima Solta a voz e diz Se não aguentar me retopando terror E o meu beijo dando volta, eu quero ouvir E o meu beijo dando volta, eu quero ouvir E o meu beijo dando volta, eu quero ouvir Para de me assistir Deixa de me seguir Pessoal, muito obrigado, caro Aru